eu não consigo fazer vamos lá vamos lá João já coloca na tela aí pra gente debater craque da semana, não apenas do fim de semana olhando para o meio e para o fim de semana a Tati já trouxe pra quem ela votou no gesto Carlo Ancelotti do velhinho bom palpite mas eu pensei que era só jogador eu também achei que era só jogador mas a Tati agora abriu um precedente eu botei técnico, ninguém nunca me disse que era só jogador acho que a Ancelotti já ganhou aqui uma semana inclusive e acho que a Otávio também ou não, mas eu já vi o Ancelotti foi já a personagem aqui mas defenda seu ponto cada um tem que defender, eu e a Clara dividimos o mesmo personagem o jogo da Champions foi no meio da semana e o meio da semana pra mim foi o Vini Júnior da Liga dos Campeões mas daí eu pensei ah, mas aí o Real Madrid foi campeão espanhol esse fim de semana e dava pra colocar o Vini somando as duas coisas mas o Vini não jogou, né? ele jogou alguns minutos só no final e tal e eu pensei pra unificar Real Madrid eu vou no Ancelotti porque eu acho que o campeonato espanhol pra mim vai na conta do Ancelotti e eu acho que a Champions por mais que o jogo contra o Bayer tenha sido o Vini eu acho que o Real Madrid estar aqui na Champions também vai muito na conta do Ancelotti então fui no Ancelotti Arthur Quesada defenda o seu Marcinho ah, eu acho que às vezes dentro das quatro linhas a gente pode defender mas eu vou defender mais fora do que dentro porque ele não jogou no meio da semana praticamente na Champions mas se despediu, né? depois de 12 anos a gente não vai ter mais o Marco Reus no Borussia Dortmund que é daqueles jogadores históricos praticamente por um clube só ele jogou no Borussia Mönchengladbach mas tá de saída e não vai parar a carreira, né? vamos ver pra onde ele vai o tal Marcinho Onze mas aí no final de semana ele jogou, tá? e ele deu duas assistências e fez um golaço o Marco Reus e então provando que ainda tem caldo nesta panela e meu voto vai pra ele por conta disso Marcelo Becler Porto que não é o time termina com um, inclusive cara, ele entrou no minuto 64 fez um gol no minuto 64 Barcelona-Girona e em 13 minutos ele fez dois gols e deu uma assistência o jogo da vida dele viveu o dia mais feliz da sua carreira não só porque tão rapidamente conseguiu tudo isso mas ainda classificou o Girona pra Champions dentro do estádio terminou o jogo teve índio da Champions no Monte Livre e o Porto viveu o seu grande dia se não for hoje Porto não vai ser tão cedo então tô dando a oportunidade pra ele de ganhar esse troféu depois e buscar não sei se levam lá pra Barcelona e ele busca se ele vai buscar no Rio de Janeiro como é que vai ser Clarinha dividimos o mesmo voto eu pensei muito em colocar o Haaland evidentemente porque ele fez gol no meio de semana e principalmente os quatro gols que ele fez contra o Wolverhampton nessa vitória importante do Manchester City porém a minha linha de raciocínio e eu entrego pra você dizendo qual foi é que o que o Vini fez na Liga dos Campeões numa semifinal é algo que já o coloca muito acima dos outros e mesmo que ele tenha jogado muito pouco ele deu um cruzamento de letra nesse finalzinho que foi uma coisa pra colocar no querido DVD foi por aí também a sua lógica? eu fui pela importância da atuação porque no fim das contas o Real Madrid está vivo por conta do Vinícius o Real Madrid iria ser campeão espanhol em outra rodada então eu meio que não dei tanta importância pro Real Madrid no final de semana e acho que na Liga dos Campeões que reta final primeiro jogo de semifinal ele foi o que deixou o time dele vivo então pela importância da atuação eu fui com o Vinícius então temos dois votos pro Vinícius evidentemente como vocês estão vendo na tela alguém aí vai chegar no contra todo mundo vai defender o próprio e acabou então vamos de Vinícius não vamos de Vinícius é de Vinícius se quiser contar o meio de semana Vinícius o cruzamento que ele é o craque da semana eu não lembro o que aconteceu semana passada eu vivo o presente eu sou muito intenso curiosamente quem dá de letra na cabeça do Militão no final de semana também já valeu pode ser o Vinícius boa então temos aí o Vinícius como o craque da semana aqui no Melhor Futebol do Mundo aqui o Vini ganha